Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Atividades interativas com as aves, feira de literatura infantil em Foz. Sustentabilidade é foco em congresso de arquitetura. O DC Notícias já está no ar. A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta quarta-feira a Operação Finados. O foco é prevenir acidentes por embriaguez dos motoristas, excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas. A Operação Finados, iniciada pela Polícia Rodoviária Federal nesta quarta-feira, terá cinco dias de duração e vai trabalhar para combater a embriaguez ao volante, o controle de velocidade e a fiscalização de ultrapassagens proibidas. As principais recomendações para ter uma viagem segura são respeitar a sinalização e manter distância dos demais veículos, juntamente com a revisão prévia do veículo. A previsão é que as estradas estejam bastante movimentadas devido ao feriado de finados. A operação tem duração até domingo. A vacina da dengue foi prorrogada no Paraná até o dia 11 de novembro nos 30 municípios que participam da campanha. A Secretaria Municipal de Saúde tomou essa medida por não ter alcançado a meta de vacinação do público-alvo, que não chegou a 50% do esperado. Esta é a terceira etapa da campanha e está destinada para pessoas que já tomaram as primeiras doses. As vacinas estão sendo aplicadas nos postos de saúde. Acompanhe agora como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira 3,10 na compra e 3,27 na venda. O euro 3,60 na compra e 3,90 na venda. O peso argentino 16 centavos na compra e 19 centavos na venda. Com um real você compra 1.800 guaranis e 1.700 guaranis equivalem a um real. O projeto Caesp e o Mundo deste ano teve a Alemanha como tema principal. Os alunos pesquisaram sobre o país e apresentaram os artigos no último fim de semana. Mesmo com a ansiedade a flor da pele, os alunos do colégio Caesp não deixaram de mostrar tudo o que aprenderam em meses. A preparação do artigo é muito boa para a faculdade, porque a gente dá uma base. Como a gente sabe que na faculdade a gente vai precisar fazer muitos e muitos artigos, ele já dá meio que uma base para a gente, para não chegar na faculdade cru, né? É importante a gente já começar a escrever artigo já no primeiro ano do ensino médio, porque a gente vai chegar na faculdade já tendo uma base. Porque muita gente que, inclusive, que falaram que a gente são mais velhos, que chegam na faculdade e não tem nenhuma base do artigo. E agora a gente vai chegar e a gente já tem uma bela de uma base, como é que faz o artigo, como é que escreve, até mesmo para o TCC. Eu acho que isso é muito importante, porque para a gente ir treinando, como vai ser lá na faculdade, essas coisas. A gente já aprende como a gente vai fazer na faculdade, a gente já tem uma introdução e aprende bastante como fazer um artigo científico. Isso tudo faz parte do projeto Caesp e o Mundo. Os professores deram total apoio na produção dos artigos, desde a criação até as apresentações. O projeto é um projeto idealizado pelo nosso diretor, o professor Fábio. Já é o oitavo ano o nosso com esse projeto. Como é que funciona? Todo ano nós falamos sobre um país ou sobre um museu. Sobre o museu são todas as características que ele apresenta, ou seja, todos os detalhes do museu. Sobre o país, a parte econômica, geográfica, a parte folclore. Ou seja, tudo sobre o país. Tudo de curiosidade, né? Toda a história de um país. E no ensino médio, que é o que eles estão fazendo hoje, a apresentação, é sobre artigos. Artigos também sobre vários assuntos. Então eles têm a primeira parte escrita, que eles têm que fazer o artigo. Depois esse artigo é passado para um programa onde não pode ter plágio, não é contra o C, contra o V, não pode ter isso aí. Eles podem ter no máximo 3% de plágio, não pode ter mais do que isso. Depois é passado para uma banca, que é o que está acontecendo hoje. Hoje os alunos apresentam esse artigo para alunos acadêmicos de pedagogia, do último período de pedagogia da UDC. Depois, então, finalmente nós vamos apresentar para os pais, que é dia 10 de novembro agora. Então nós temos a apresentação para os pais de todo o colégio, desde o ensino infantil até o fundamental. Mas hoje mesmo nós estamos falando sobre o ensino médio, como eu disse, são os artigos. Nós trabalhamos com esse tipo de artigo, que primordialmente deve ser trabalhado no curso universitário, já na universidade. Nós trazemos para o ensino médio para que esse aluno chegue à universidade, já com essa bagagem de conhecimento, acerca de quais são os aspectos mais relevantes de se colocar no artigo científico, quais são as partes de um artigo científico, o que se deve colocar, o que se deve pesquisar para se construir um artigo científico. Nós queremos que esse aluno chegue à universidade já com esse conhecimento prévio, que muito auxilia, no momento que ele tiver que fazer esse artigo científico lá no curso universitário. Os acadêmicos da UDC, do curso de pedagogia e letras, foram os responsáveis por avaliarem os trabalhos. Eu vim com uma expectativa muito grande pelo fato do assunto ser a Alemanha, que faz parte da minha descendência. Então eu estou levando em conta o conteúdo, primeiramente. Eu li alguns artigos e eles estão muito bem elaborados, muito bem detalhados também. A gente também leva em conta o nervosismo, pelo fato de ser a primeira apresentação. Mas assim, no modo geral, todos os grupos estão apresentando bastante conhecimento. São todos muito nervosos, como eu já disse, mas é pelo fato de ser a primeira vez. Eles estão aprendendo, igual a minha colega falou. É um meio deles já ir desenvolvendo para levar para a faculdade já esse trabalho, que é uma coisa muito interessante para eles, e se soltando, apesar do começo deles, nervosismo é normal, que acontece conosco lá todos os dias. Mas isso é bom que eles já ficam preparados para não chegar lá e ter um choque, né? Com a realidade da faculdade, que é mais complicado, né? E é muito importante para eles se soltando e se sentirem mais seguros, né? Porque eles estão preparados com a realidade lá fora, né? Todos os anos, um país é escolhido para ser estudado. Uma forma divertida de conhecerem o mundo. A seguir, atividades interativas com as aves. A seguir, atividades interativas com as aves.